Seja f esta função de x e y, ache os pontos críticos e avalie se estes são mínimos e ou máximos locais e globais. Aí pontos críticos normalmente são pontos na fronteira e pontos cuja derivada total é zero, então todas as derivadas parciais são zero, no caso o sem x e o sem y. Bom, esta função não tem fronteira, ela é definida no espaço inteiro, então os únicos pontos críticos que a gente vai obter são aquelas onde a derivada disso é zero. Então, deixa eu ver se o que tem, no próximo já deve ter a solução. Então, os únicos pontos, deixa eu jogar isto tudo em uma linha, aí ocupa menos espaço. Os únicos pontos críticos são aqueles com fx igual a zero e fy igual a zero, já que não tem fronteira. Então, vamos lá, vamos calcular fx. A derivada desta função em x é 2x mais zero, já que y é uma constante em x, mais zero, menos 2. menos zero, né, a derivada disso e disso e disso é zero, então poderia escrever mais zero. Então, 2x menos 2x menos 2. E fy, acho que posso fazer um pouquinho menos detalhadamente. derivando isso em y, isso em y dá zero, mais 2y menos zero, menos 6, mais zero. Então, 2y menos 2. Aí, igualando os dois a zero, igualando os dois a zero, obtemos que... se isso é zero, então x é 1. Se isso é zero, então x é 1. Espera, isso não era um 2, né, era um 6, desculpe. Aqui, desse 6 aqui. E se isso é zero, então y é 3. E agora temos que avaliar se esse ponto, x igual a 1, y igual a 3, é o mínimo ou máximo desta função. Do jeito que a função está escrita, talvez não seja muito claro se nesse ponto tem um mínimo ou máximo ou talvez nenhum dos dois. Mas a gente pode reescrever isso agora tomando isso como base, esse ponto como base, escrever f de x e y como... x menos 1 em quadrado. Então, é o quadrado de x medido a partir deste ponto aqui, mais y menos 3 em quadrado. Se vocês olham bem, se a gente agora pega o quadrado disso... é x em quadrado menos 2x, que é justamente o que aparece aqui, mais 1. Isso daqui é y em quadrado menos 6y, mais 9, né? Então, para isso dar isso, temos que somar ainda 4. Assim, a coeficiente constante também corresponde a s. Então, de novo, coeficiente quadrado em x é x em quadrado, como deveria ser. O coeficiente linear em x é 2x, né? Se você pega o quadrado disso, você tem x em quadrado menos 2x mais 1, que é exatamente esse menos 2x aqui. O coeficiente quadrado em x é y em quadrado menos 6y, como temos aqui. e o coeficiente constante é 1 em quadrado mais 3 em quadrado mais 4 dá 14. Então, isso daqui é exatamente igual a isso aqui. Sou mais reescrito em termos de x menos 1y menos 3. E agora é fácil de ver se neste ponto aqui esta posição tem um mínimo ou máximo ou não. Porque neste ponto aqui você tem um mínimo deste termo e o mínimo deste termo. Em cada ponto outro que este ponto aqui, bom, é neste ponto aqui, isso vai te dar 0 e isso também vai te dar 0. Em cada ponto outro que este ponto aqui, este ou este ou os dois vão te dar mais que 0 e então o valor da função vai ser mais do que neste ponto. Neste ponto o valor obviamente é 4 e fora deste ponto o valor é mais que 4. Então, é maior que 4 é igual a 4 em nosso ponto de interesse, 1, 3 e maior que 4, cadê o maior? Aqui, maior que 4 nos outros pontos. Aí, nosso ponto 1, 3 é um mínimo. Vamos ver se está certo. Sim, é um mínimo, eu esqueci de dizer que ele é um mínimo local e global. A função em nenhum lugar toma um lugar menor que nesse ponto. Aí ele não é só um mínimo local, mas também um global. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.